Oi, pessoal! Eu sou a Jace e seja muito bem-vindo ao canal! Se você não for inscrito, já se inscreve, deixa seu like e bora pro vídeo! Uhul! Me sigam no Instagram! Então, gente, esse é mais um vídeo de já se testou. Vocês pediram, já se traz escala, traz os vídeos da escala. Eu já testei a linha de banana que foi lá no Instagram, não mostrei aqui no canal, mas mostrei no Instagram. Já testei a linha de coco vegana, não foi? Maionese capilar. A escala domina a minha vida porque, primeiro, baratinha, né? Todo mundo consegue acessar. Um potão, se eu não me engano, eu comprei por R$7 ou R$5, não foi? Na farmácia, não, no Guanabara? Eu comprei por R$7, mas teve gente dizendo que, dependendo do estado do Brasil, tá tipo R$3. Então, gente, a escala é muito baratinha e a qualidade é ótima. Além de tudo, a dona escala é muito preocupada nessa questão de não testar os produtos em animais. Então, essa linha que eu vou testar é vegana, além daquela da maionese, além daquela de coco, a de banana, porque a escala, ela pega toda a natureza pra poder fazer produtos, não é mesmo? Vou trazer aqui pra vocês a linha Mascaxos! Ela tá com uma embalagem diferente, pra quem já usou, tem uma embalagem diferente. Gente, agora são um, dois, três, quatro, cinco! Ai! Obrigada, produção! Cinco produtos, gente! Quatro agora! Agora são quatro! Shampoo e condicionador, achei super fofinho, que a embalagem do shampoo é rosa e do condicionador é azul. Então, diferencia na hora do banho, que eu já tive acidente, não é mesmo? De passar o condicionador no lugar do shampoo, achando que, né? Mas não era, aí eu subi que lavava o cabelo, tudo! Então, assim, pra mim, fica mais fácil de ver ali. E aí, gente, a linha toda, ela tem depotenol, óleo de rícino e manteiga de karité. E a escala, como ela explica muito bem pra vocês, aqui atrás, ó, tá escrito Você quer novidade da dona escala? Eu adorei isso, gente! Tá, Jássia, mas eu não sei o que significa o óleo de depotenol, óleo de rícino e manteiga de karité. O que é karité? Karité? Karité. Karité. Eu não sei o que é isso, o que é isso, tá? A escala traz pra você a explicação, ela diz pra você. Depotenol, força e hidratação. Óleo de rícino fortalece e auxilia no combate à queda por quebra de fios. Então, lembra que o pessoal usa muito óleo de rícino pra crescer o cabelo? É isso mesmo, porque ele protege o cabelo nessa questão da quebra dos fios. Manteiga de karité, nutrição extrema e garante o brilho e hidratação. E o bônus é que é tudo liberado. Tá escrito aqui, ó, liberado! Tá tudo liberado! Tá liberado pra no e low pool. Se você faz essas técnicas, pode se jogar com certeza de que não vai ter os produtinhos aqui, ó. Os parabéns, tudo, sulfato, petrolato, silicone, óleo mineral, sal. Não tem, não está tendo nesses produtos. Então você pode usar, tá, querido? Agora vamos para o próximo produtinho, que é o gel! Eu tenho um gel, tinha, na verdade, que agora o pote tá vazio, que era da linha Acaixonados, que tem um cheirinho de chiclete, gente. Aquele gel é muito gostosinho. Ele não tem o cheiro de chiclete. Não sei o que que é o cheiro ainda, eu tô tentando definir. O que que tem? Qual é o cheiro dele? Cheiro de limpo. Limpo? É. Vou pedir pra Scala colocar aqui, ó, hashtag limpo. Então vamos para o próximo produtinho. Como eu esqueci de passar por esse óleo primeiro, tinha que ser o primeiro produto pra mostrar pra vocês. Porque a Scala ouviu o nosso clamor, que é o óleo. O óleo é muito importante, por quê? Tava todas as crianças pescacheadas falando, meu Deus, lança o óleo. Eu nunca te pedi nada. Aí a Scala foi lá e lançou o óleo, gente. Esse aqui é um mix de óleo de coco, óleo de argã e linhaça. Ou seja, gente, olha quanto óleo! Enfim, definição, brilho e contém proteção térmica. Sabe aquilo de você falar, meu Deus, eu não vou passar óleo, eu vou passar óleo. Porque se eu passar óleo e não tiver proteção térmica, eu vou ficar com o meu cabelo ressecado? Vai dar ruim? Meu cabelo vai fritar com o secador? Porque eu sei que a gente usa muito o secador e o difusor pra dar volumão no nosso cabelo crespo. E isso é muito importante que tenha proteção térmica. Então eu já sei... Ó, esse aqui já é o meu produto preferido da linha, já é esse. Esse é o alívio da frente. Tá bonitinho. Por último e não menos importante, queridos, o potão. Cadê os anjinhos? Só, gente, o potão é maravilhoso. Por quê? Porque ele é dois em um, ó, aqui ó, dois em um. Creme pra pentear e creme hidratante. E, pra quem sabe, é super acessível, é muito baratinho. Quando eu comprei, eu comprei a maionese e comprei o óleo de coco, que super se deu com o nosso cabelo. E o banana também, gente, banana. Ai, meu Deus, a escala só acerta, tá bom? Ela só acerta pra cabelo crespo. Minhas cachos, crespas e cacheadas. E, cara, essa novidade eu achei maravilhosa, porque se você tem aquela coisa, ah, mas eu vou ter que comprar vários cremes de pentear e de hidratação, é dois em um. Então você vai poder pentear o cabelo com ele e você vai poder usar como hidratação, né? Você lava o cabelo com shampoo, passa o seu cremezinho pra hidratação, fica de 3 a 15 minutos e você passa o condicionador depois. Ou você só lava o shampoo com o condicionador e passa o creme de pentear. Ah, eu adorei, porque quem é mundo de vaca como eu, você vai gostar muito desse produto. E a escala é muito fofinha, porque a hora que ela colocou aqui atrás, ela colocou formas de você, que você pode usar o creme de acordo com a sua curvatura. E a escala é muito boa. Gente, já acabei de lavar o cabelo e vocês viram! Porque é um vídeo... Então, gente, eu vou finalizar com o gel, porque eu já tenho uma experiência com o gel da linha Acaixonados. Então, como é a mesma cor e ele parece ter a mesma consistência, eu acho que vai dar resultado. E tá escrito aqui, cabelos naturais sem frizz extremamente definidos. Então vamos fazer esse teste, porque aqui a gente trabalha com a verdade, não é mesmo? Separo aqui, eu já desembaraço quando eu tô com o creme de hidratação do cabelo. Eu vou passar só um pouquinho de gel nessa parte aqui que já tá separada, assim, ó. Só pra eu poder pentear e aí eu finalizo. E agora, pra finalizar, vamos passar um pouquinho... Eu vou tentar só um pouquinho, assim, ó. Pra poder não ficar, tipo, muito encharcado de gel. Ele dá uma deslizada, gente. E... Olha, já dá uma definida aqui. Por isso, hein, é marotinho. Você fica hipnotizado quando você tá fazendo. É? Você fica assim. Que é uma terapia. É uma terapia. Mas você esquece que você tá gravando, eu acho. Mas é pra esquecer que tá gravando. É isso que é o legal. Você fica hipnotizado. E fica, porque o cabelo faz assim, ó. Olha, que negócio gostoso. Eu tô sentindo que ele tá muito frisadinho, gente. Como é que vocês estão... Aqui! Gente, eu tô vendo que ele tá muito frisadinho. Só o gel puro, né? Se eu misturar o gel com o óleo, pra mim não dá um resultado muito bom, não. Porque ele fica meio farofado, sabe? Então eu tento não misturar. Eu passo só o gel. Mas depende. Tem uns produtos que você passa ele sozinho e ele já dá falsa caspa. Dá farofa, tipo... Dá farofa. Aquelas farofas prontas. Tipo farofa pronta. Só que só é bom fora do cabelo. Agora chega naquela parte que eu acabei de passar aqui, né? Chacoalha o cabelo. Uh! Nessa parte que eu vou passar o óleo, entendeu? Vou pegar aqui, ó, um pouco do óleo. E aí eu vou passar um pouco assim no cabelo, sabe? E agora eu vou secar. Então, gente, agora eu vou usar o pente de garfo banguela, porque ele não tem um dente. A piada é pronta já. E aí eu vou dar uma garrafada no cabelo. Pode chamar de janelinha. Janelinha? Olha só, deixa eu te mostrar. Pera pra participar. Olha. Ui, gente. Dona Fifi. Dona Fifi? É, minha vó que fala isso. Aquelas senhorinhas que ficam na janela olhando as coisas. E aí o seu dedo é a Dona Fifi? É. Aí ela fala... Ui, Jace. Para de correr, grata. Para de parar. Me dá a Dona Fifi aqui, por favor. A minha piada é mais engraçada. Não era uma piada? É só a verdade. Porque é um pente de garfo. Isso aqui são dentes. Então, se não tem um dente, logo está banguela. Nossa, agora que eu entendi. Agora que... Então, fez sentido. Todas as vezes que eu fiz essa piada, você não percebeu? Olha só, gente. Esse é o resultado. Meu cabelo está com volumão. Está com os mini, mini, mini caçinhos aqui, ó. Está bem acordado aqui, ó. Para vocês verem mais de perto, ó. Está vendo? As molinhas estão tudo aqui. E funcionou. Cadê o Will? Fala para mim. Fala para o povo que te ama. Você aprova. Hum? Gente, eu sou o gato da aprovação. E eu aprovo. Uhul! Me sigam no Instagram. Gente, sigam o Will no Instagram. Porque ele é um gato muito blogueiro, tá? Então, agora, aquele selo mais do que esperado, né? Para mim, a linha está mais do que aprovada. Porque o gel, ele cumpriu o papel que era de definir, ó. Teve os mini caçinhos aqui, ó. Definiu. O shampoo fez bastante espuma. O que eu fiquei surpresa, né? Por ele não ter sulfato. Eu achei que ele não fosse fazer nenhuma espuma, mas fez. E foi bastante limpante. O creme de hidratação, né? Ele veio a poder dar aquela enlovada em tudo. Eu consegui desembaraçar o cabelo. Depois, o condicionador veio, ó. Selando tudo. Cara, Scala. Foi muito bom, não foi muito bom? Foi. Então, toca aqui. Nossa, é a mão na minha cara. Então, gente, o vídeo acabou. Então, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Deixa a sugestão aqui embaixo para o próximo. Já se testou, tá bom? Eu vou trazer mais outros produtos da Scala. Porque ainda tem um de banana. Ainda tem um de óleo de coco. Então, deixa mais sugestão aí. Porque esse daí já está super anotado aqui, tá? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.